Com relação a direitos humanos, estamos trabalhando muito e agora a gente vai trazer para o Brasil uma novidade, vamos estar apresentando uma coordenação dentro do Ministério que vai abordar a corrupção sob o aspecto de direitos humanos. Se direitos humanos foram violados nessa nação, foi por causa da corrupção. Quantas pessoas morreram na fila de hospital? Quantas crianças não tiveram acesso à educação? Quantas creches não foram construídas? A maior violação de direitos humanos nessa nação se chama corrupção e a gente vai trabalhar. Deputado delegado Pablo, o senhor fala sobre realmente todos os absurdos com os povos indígenas. Deixa eu dizer uma coisa, deputado. Não é só com os povos indígenas, não. Gente, eu acho que eu sou muito visada porque eu falo as coisas que eu vejo. E eu vou continuar falando. Por exemplo, eu acho que tinha um país de faz de conta aqui. Deixa eu contar um exemplo. Eu posso contar vários. O Disque 100. Era a política pública, deputado, mais divulgada de proteção da infância. Gente, quando eu assumi o Disque 100, que está lá no nosso ministério, você ficava 50 minutos a 80 num telefone para ser atendido. Nós nomeamos o nosso ouvidor nacional de direitos humanos e ele avisou a central. Você sabe onde fica a central do Disque 100? Fica lá na Bahia. É lá. Você liga e é atendido lá. O nosso ouvidor foi lá conhecer as 300 pessoas que trabalham no Disque 100. Ele avisou que ia. De dentro da sala ele ligou. Ele ficou no Disque 100 olhando para a cara de todo mundo 51 minutos e não foi atendido. Era essa política pública que divulgavam. Em três meses nós mudamos o Disque 100. Pode ligar aí agora. Você vai ser atendido na hora. Isso é política pública de proteção da infância. Quer ver uma outra coisa? Era um país de paz de conta. Cadastro Nacional das Crianças Desaparecidas. Eu já falei isso em uma outra comissão, vou falar aqui, deputado. 41 mil crianças desaparecidas por ano. Esse cadastro existe há anos. Então, se some 41 mil, esse cadastro tinha que ter 41 mil registros por ano. O cadastro veio para mim. Eu sempre quis ter acesso ao cadastro. Como ativista e militante da infância, nunca pude ver o cadastro. Como ministra, fui abrir. Quando eu fui abrir o cadastro e que as pessoas ganhavam dinheiro para coordenar esse cadastro. Sabe quantas crianças estavam registradas no cadastro? Só de 41 mil por ano. Vamos imaginar 10 anos. Eu achei que eu ia ver 500 mil registros. Tinha 69 registros. País de paz de conta. É isso que a gente tinha no Brasil. E agora a gente vem caminhando, mostrando todos os desmandes, mostrando tudo. Por exemplo, deputado, eu encontrei na FUNAI uma mesa de 22 mil reais. Uma escrivaninha de 22 mil reais. Eu encontrei na FUNAI, no último dia de trabalho, uma transferência de 44 milhões para se construir, para se fazer no Brasil. Criptomoeda indígena. Você acha que índio precisa de moeda virtual? Era um país de paz de conta. Por isso que eu falo para os assessores. Acompanhe este governo agora. Nos acompanhe. Faça requerimento. Quer ver, deputados? Eu até queria sugerir que um deputado da comissão fizesse o requerimento. Eu encontrei um diagnóstico sobre a violência contra a juventude negra no Brasil. Um diagnóstico custou 5 milhões de reais. Peçam. Alguém faça o requerimento e peça os documentos desse diagnóstico. 5 milhões de reais para fazer um diagnóstico? Faça. Faça. O deputado Josiel, o que o senhor não faria nas suas escolas com 5 milhões de reais? Para o jovem negro. Então, assim, gente, era um país de paz de conta. Eu não tenho medo de falar isso porque eu estou abrindo gavetas. Voltando agora para o deputado Josiel. Deputado, o senhor falou sobre a reconstrução dessa nação. Estamos reconstruindo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós estamos sendo criticados. Nós estamos sendo perseguidos. E aí a deputada Sâmia fala que a popularidade do governo Bolsonaro caiu. Olha, deputada, pode ser nas redes sociais com o robozinho. Mas não é o que eu vejo na rua. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa. Eu mesmo, eu mesmo, eu estou tendo dificuldade de andar na rua. Estou tendo dificuldade. Eu virei popstar. É abraço, é beijo, é presente. Gente, e está acontecendo isso com todos os ministros de Bolsonaro. Então, na rua, o termômetro é outro. Eu acredito, deputada Sâmia, que há muita esperança nesse governo. E, deputada Sâmia, vamos torcer para esse governo dar certo. Porque não é o governo, não é o Brasil. Eu acho que a gente precisa torcer para que tudo isso dê certo.